Vai Preto Gostoso, não para caralho, vai Preto Gostoso Vai Preto Gostoso, não para caralho, vai Preto Gostoso, não para vai Não está bonito, dor visu可a Vá em terra gostosa Não está bonito, dor visu PERO Brita gostosa não para não 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 Baradão, 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 deixa abaixo, deixa abaixo, ô Cadê o gritinho das solteiras? Eu só tome, 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 ela só Bota, bota, bota É um toque, toque, toque Ai, ai, ai Adiuto CDs O site que empurra os paredões Vai preto gostoso não para Não para Vai preto gostoso não para Vai preto gostoso não para Caralho, vai preto gostoso não para Vai, ai, ai Vai, ai, ai É de dança a vida, vai Quebra a massa, quebra a massa Não para, vai, caralho, vai Não para, vida, caralho, vai Não para, não para, não para, não para Vai, fica a nossa casa Eu entendo gostoso, não para, caralho Vai, entendo gostoso, não para No suíme, vai, no suíme, dá No suíme, dá, 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 dá Eu só tomo, tomo, tomo Ela só bota, bota, bota É um toque, toque, toque Ai, 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 ai Eu só tomo, tomo, tomo Ela só bota, bota, bota E ela vem assim no meu ouvido Vai, entendo gostoso, não para Não para, caralho Vai, entendo gostoso, não para Não para, não para Ai, 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 ai Vai, entendo gostoso, não para, para Vai, entendo gostoso, não para Só linda Um beijo Beijo pra você Não para, caralho Não para, não para, vai Não para, caralho Não para, não para, não para Não para, não para, não para Vai, entendo gostoso Preto gostoso, não para, caralho Preto gostoso, não para, vai Solta o ponto, Vitor Muti Meninas! Não para Quando o Muti solta o ponto A bunda dela fica louca Manda o Jonky tá na voz E a bunda dela fica louca Teteu tá no comando E a bunda dela fica Os cria gostam Cadê o salve da favela? Ó só! Salta o ponto! Salta o ponto! Salta o ponto! Empina a bunda, meninas! Salta o pontinho! Vá, bebê, vá! Vá, bebê, vá! Vá, bebê, vá! Isso! Eu tô te vendo, negona! Salta o pontinho! Ai, 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 ai Tome, tome, tome ela só Vota, vota, vota É um ploqui, ploqui, ploqui Ai, ai, ai Tome, tome, tome ela só Vota, vota, vota Todo mundo na DC que já virou vai Vai preto gostoso então para Virou! Vai preto gostoso então para caralho Vai preto gostoso então para caralho Vai, ai, ai Ai, ai, vai Vai, não para Vai, caralho, vai, não para Caralho vai, não para, vai Caralho vai, não para Vai, não para Não para, não para AdiltoCDs O site que empurra os paredões Que preto gostoso então para vai Solta o ponto, solta o ponto Me pergunta, ei Ou ela tá solteira Ela tá solteira Ela tá solteira Ela tá solteira Deixa um baixinho aí Ó só, eu cheguei no trabalho cansado A negona não quis saber de nada Ela falou, você vai ter que dar no coro Eu não quero nem saber, eu fiz uma música Eu cheguei do serviço Bem cansadinho Mas não vou negar fogo Eu vou te pegar de ladinho Cheguei no serviço cansado Ela não quer saber de nada Eu falei, eu não vou negar fogo Eu vou te burrar de ladinho De ladinho Vai preto gostoso Não para de ladinho De ladinho De ladinho Vai, vai De ladinho Vai, vai De ladinho Vai, vai De ladinho Vai preto gostoso Não para de ladinho Polícia civil Deus abençoe vocês Máximo respeito Do fundo do meu coração Da pele brinquedora Chora, chora Chora de ladinho De ladinho De ladinho Só o pontinho do meu coração Toda vida Toda vida Olha só Eu só tome, tome, tome ela só Bota, bota, bota É um placa e placa e placa Vai, vai, vai Eu só tome, tome, tome ela só Toda vida, toda vida Atenção meninas Vai preto gostoso Não para Vai preto gostoso Não para, caralho Vai preto gostoso Não para, vai Vai preto gostoso Não para, caralho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Nossa, pide É a pipoca do T10 toda vida Daquele jeito, eu vou começar a ferver Que o negócio aqui não para Aponta pra sua amiga Aquela piranha Aponta pra sua amiga Vida, aquela ponta Todo mundo tem uma amiga piranha Aquela piranha Aponta pra sua amiga Aquela piranha Ela curte o beck e lança Ela curte o beck e lança Ela curte o beck e lança Ela curte o beck, ela é piranha Safforda Piranha Safforda Vai discutir esse solinho A mulher que tá feliz Mete dança Mete, vai, vai Senta ali 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 Deixa baixinho 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 É nova É nova Segura o trio aí Motor Feira pode TV UFRB Vivo Feliz Ficareta Vocês Bem baixo Bem baixo Banda Bem baixo Bem baixo É isso aí A banda do jogador Bebê Oi O homem é terrível Terrível Muito obrigado Muito obrigado De verdade Vamos pra cima Só quem tá feliz Bota o copinho pra cima Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Vem na pipoca do T10 Vem, vem Vai Simbora, simbora Ô simbora, simbora Simbora, simbora Chama Vai, vai Simbora, simbora Ô simbora, simbora Ô simbora Põe 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 Chama Dele Vem, vem Vem, vem Simbora, simbora Adiuntos CDs O site que empurra os paredões Todo mundo tem uma amiga piranha Aponta pra ela Aponta pra sua amiga Que vai pra cá do bó Escondido Depois eu mando a foto Eu tô aqui Todo mundo tem Aponta pra sua amiga Aquela piranha Aponta pra sua amiga Porra Aquela piranha Aponta pra sua amiga Aquela piranha Veste dança, veste dança Vai Veste dança, vai Veste dança, vai Oi Fala, curte um beck, eu lança Fala, curte um beck, eu lança Fala, curte um beck, eu lança Fala, curte um beck, ela é piranha Sabada Piranha Sabada Oi Quando escuta esses olhos Eu choro Em vez de você Vem a pensar Em vez de pensar neles Vem em mim, bebê, vai Senta em mim Senta em mim Senta em mim A gulia E para E para Essa feira de centona Eu bato de frente Vão tu Chora demais O coração pra mim Faz Vai, 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 vai Da swing, não para, da swing, da swing, da Aponta pra sua amiga Aquela piranha Aponta pra sua amiga Até ela pisa Todo mundo tem uma punha Todo mundo tem uma amiga Piranha Aponta Ela curte um beck, eu lança Cadê o salve da favela? Joga pra cima, porra Piranha Sabada Oh, piranha Sabada Oi Quando escuta esses olhos E ver de você ficar pensando nele Em mim Porra Senta em mim Senta em mim Senta em mim Senta em mim É o T10, bebê Toda vida Que eu voto Viajou na cena Viajou na casa 1, 2, 3 Quero ouvir Piranha Safada Piranha Safada Olha só Quanto escuta esse soninho Em mim Em mim Em mim Em mim Senta em mim Senta em mim Que parada é essa? Vamos no canto Que parada é essa? Vai Deixa dessa voz Deixa dessa voz Tem que bater 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 Senta em mim Senta em mim Que parada é essa? É a banda É a banda TV geral ao vivo Gente Só para as meninas 1 mais 1 2 mais 2 1 mais 1 2 mais 2 Vai de 4 vida Vai de 4 vai Vai de 4 caralho Que parada é essa? Que parada é essa? De 4 vai De 4 vai De 4 vai De 4 Empina a bunda gostosa Vai bebê Empina essa bunda E pina 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 Vai de 4 É a banda do jogador Bebê De 4 vai De 4 vai De 4 De 4 Adilto CDs O site que empurra os paredões Só as solteiras Vocês podem ser as minhas backs 1 mais 1 2 mais 2 Vai de 4 porra Vai de 4 vai Vai de 4 caralho Vai de 4 vai De 4 De 4 De 4 De 4 É pra bater no paredão Dom, 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 dom Ó só E ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana E ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Mexe e dança vai Vai, vai Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Leva o trio, motor, estala, estala, vai! Toma, 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 toma Vai, saca, vai, toma, 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 toma Aí ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Aí ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara, puta mexicana Atenção a mulher que tá solteira Toma, 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 toma Vai, isso acaba Toma, toma, toma Deixa boas Posturada e calma, elas me chamam de amor Hoje é uma certa, blogueirinha sem pudor Hoje, mantém aí, mantém aí, mantém aí, mantém aí Posturada e calma, elas me chamam de amor Hoje é uma certa, blogueirinha sem pudor É agora bebê, vai! Vai, 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 vai! Estala de crio, vai Ramalicando Música Leva o dia, o motor Suíga Costurada e calma, ela é missão de amor Hoje é uma seca, blogueirinha a seca Vai, 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 vai Ó a barrinha de... Ó a barrinha de... Ó a barrinha de... Desculacha, batera Adiante os CDs O site que empurra os paredões E o Red Bull Red Bull que te dá asa pra voar no meu peru Red Bull que te dá asa pra voar no meu peru Vai abastecendo com o uísque E o Red Bull Red Bull que te dá asa pra voar Vai, vai, entendeu? Está lá! Vai, vai! Ela joga o cachorro, joga o bumbum Em cima do meu peru Ela joga o cachorro, joga o bumbum Joga o cachorro, joga o bumbum Em cima do meu peru Joga o cachorro, alô dedé na linha Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Da sua igna, da sua igna, da sua igna É que te vai abastecendo com o uísque E o Red Bull Red Bull que te dá asa pra voar no meu peru Red Bull que te dá asa pra voar no meu peru Vai abastecendo com o uísque Red Bull que te dá asa pra voar Atenção, minha galera da frente do trio está boa Vai, vai, vai! Ela joga o cachorro, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Em cima do meu peru Ela joga o cachorro, joga o bumbum Em cima do meu peru Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Em cima do meu peru Só quem tá solteira Cadê o gritinho das solteiras? Então faz o movimento em cima da picadura Vai, bebê Em cima da picadura Faz o movimento em cima Faz Em cima da picadura Faz o movimento em cima do negócio Em cima da picadura Faz o movimento em cima da picadura Vem, novinha, sapatinha Muitas, o cachorro, dá o gumbum endo Ó, 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 ó Novinha Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó O, ó Vamos simbora, vamos simbora Vamos simbol atrás do pedaio Vai, vai Ó, ó Ó, ó Siz que dá o dedo Maxinho, baixinho, baixinho, baixinho Dá um gole do que você tá bebendo Vai se abastecendo com o whisky E o Red Bull Red Bull que te dá asa pra voar no rumo Está lá vai! 1, 2, 3, chama! Ela joga o cachorro, joga o bubu Ela joga o bubu, ela joga o bubu Joga-Xa, joga-Xa, joga-Xa Vem baixo Vem baixo Faz o movimento em cima da picadura Vai beber Vai beber Bó Hopicadura Faz o movimento em cima da... Faz Bó Hopicadura Faz o movimento em cima da... Faz, faz Bó Hopicadura Faz o movimento em cima da picadura Vaza vВОF Faz a pedra Ó, ó, ó Águ Christians Vai tá valgando devagar Tá valgando gostosinho Vão parar de cavalcar por domacete Vai tá valgando devagar Tá valgando rapidinho Vão parar de cavalcar por domacete Como é que é? Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada Dando tapa no meu popô Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada Dando tapa no meu popô Já me deixou na minha cara Dando tapa no meu popô Dá na minha cara Dando tapa no meu popô Estará! Vai, batendo na sua cara Dando tapa, 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 tapa Batendo na sua cara Dando tapa no seu popô Baixou aí Programa Adiúto C3s, o site que empurra os paredões Toda tatuada, te deixei toda molhada Dando tapa no seu popô, vem na cavalgada Cadê o gritinho das solteiras? Vai bebê, vai! Dando tapa no seu popô, batendo na sua cara Dando tapa no seu popô Batendo na minha cara, dando tapa no seu popô Batendo na sua cara, batendo na sua... Batendo na sua cara, dando tapa no seu popô É a banda, eu quero ver só as meninas, só as meninas Puxa a bunda pra direita Puxa a bunda pra esquerda Faz a bandejinha Puxa a bunda, ela vai chocando Pode dançar, pode dançar, não dançar, não dançar Pode dançar, não dançar, não dançar, não dançar Pode dançar, pode dançar Pode dançar, não dançar, não dançar, não dançar Puxa a bunda pra esquerda Faz a bandejinha Ai, 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 ai Pode dançar, pode dançar, não dançar, não dançar Eu vou caducar seu coração A entrada brilha que é pegada de pedão No pique do gorila Se tu quer o filho pretinho Entra na fila Se tu quer o filho escurinho Entra na fila Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu desce, desce Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu quica, quica, quica Lasca o papel Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Eu vou catucar seu coração Entra na fila, quer pegada de negão No pique do gorila Se tu que é o filho pretinho Entra na fila, se tu que é o filho escurinho Entra na fila, tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica, tu quica, tu quica, 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 quica Vai, vai, vai Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Ai, 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 ai Eu vou mandar o refrão, não preciso de citrato Vou mandar o refrão, não preciso Ir pro adão de uísque no modo pitbull bravo Ir pro adão de uísque no modo pitbull bravo Vai pros cabelo dela Vai pitbull e raiva 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 Aquece, 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 aquece Aquece, 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 aquece Cadê o salve da favela? Aquece, 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 aquece Eu vou mandar o refrão, não preciso de citrato Vou mandar o refrão Ir pro adão de uísque no modo pitbull bravo Salve Davidson, toda vida Vai pros cabelo dela Vai pitbull e raiva Sai do chão Vai pitbull e raiva Pitbull e raiva Pitbull e raiva Pitbull, pitbull, pitbull Pitbull e raiva Pitbull e raiva Calma, calma Calma, matei aí, matei aí Só bumbo, só bumbo, só bumbo Eu vou mandar um papo reto que é pra nos abençoar O senhor é o meu pastor O senhor é o meu pastor O senhor é o meu pastor Eu vou mandar o refrão, não preciso de citrato Vou mandar o refrão, não preciso de citrato Ir pro adão de uísque no modo pitbull bravo Ir pro adão de uísque no modo pitbull bravo Vai pros cabelo dela Vai pitbull e raiva Pitbull e raiva Pitbull e raiva Vai pitbull e raiva Pitbull, 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 pitbull Pitbull, 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 pitbull Pitbull e raiva Agora Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair Esquecendo a bebida E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Eu falei assim pra ela, tá com saudade, bê? Tá com saudade, senta Senta, senta Você tá com saudade, senta Senta, senta Vai, tá com saudade, senta Senta, senta Ó, tá com saudade, senta Senta, senta, senta Estala aí, tá com saudade Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ó, tá com saudade, senta Senta, senta Senta, senta Arrocha, entendeu? Arrocha Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você senta Senta, senta Senta, senta Você tem namorado, moça TV Subaé Rádio Subaé Itapu FM Do T10 Bem baixo, bem baixo Bem baixo Não, para não Ao vivo, ao vivo, ao vivo Subaé, Nordeste FM Itapu FM Tamo junto, viu? Toda vida Vou fazer um negócio aqui Peraí, peraí Pedir Tem uma música que a gente tá tocando na internet Ela virou essas últimas semanas Sabe como é? Segura aí, motor, só um pouquinho Que eu tô na Itapu FM aqui, pai Aquela onda toda Rádio Subaé A música é mais ou menos assim Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloco que, bloco que, bloco Ai, ai, ai Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota É o T10, é o T10, é o T10 Vai preto gostoso, não para Preto gostoso, não para Caralho, vai preto gostoso, não para Eu tô ao vivo Na Itapu FM Camarote, o diário de ver Estar, a bebê Vai preto gostoso, não para Caralho, não para Caralho, não para Vai preto gostoso, não para Caralho, vai preto gostoso, não para Vai preto gostoso, não para Aí tem mais uma É aquele pico, o bonde não para, minha favela Cadê o salve da favela? Que eles piquem toda a vida Olha só Aquece aí, aquece aí, aquece aí Tava no paredão Veio a onda forte e me derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgir Eu vou te ensalando, escutando Vai, vai Escutando o barulho Leva o trio, botão Escutando o barulho Escutando o barulho Já passou a chuva O sol já vai surgindo Vai, 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 vai Ploque, 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 chama no swing que ela vai Mexe dança, mexe dança, vai Mexe dança aí Vai pra lá, vai pra caralho Vai pra lá, vai pra caralho Vai caralho, vai caralho Vai caralho, vai caralho Vai caralho, vai caralho Vai chamei, vai chamei Vai chamei, vai chamei Ô bloco, 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 bloco No swing, no swing, no swing, vai Eu tava no paredão Fumando o sol da peixe Veio a onda forte Favela! Cadê o salve de feira de Santana? Bet e dança nessa zorra Vai bebê! Floqu, 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 floqu Agonia! Estou tentando barulho Floqu, 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 floqu Floqu, floqu, floqu Estala bebê, estala Cypa está no barulho Floqu, floqu, floqu decrease after the pain Espira do barulho Floqu, 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 floqu Floqu, floqu, floqu Deixa baixinho, deixa baixinho Escrita o meu barulho Coisa boa demais E aí, você tá feliz? Tá gostando? Trabalhou esses dias tudo aí, não foi? Ah, me convide também pra eu vir E aí, ó só Vamos ferver minha favela, vamos? Fazer o que o povo gosta Olha o que ela faz pra conquistar Olha o que ela faz pra conquistar Olha o que ela faz pra conquistar Vai beber, vai, vai beber, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Encosta, encosta, encosta Paredão é o seu vício E o de suas amigas Paredão é o seu vício A mulher que tá solteira Vai no chão, vai, vai no chão, vai Então, senta com as amigas Senta, senta com as bandidas Senta, senta com as bandidas Senta, 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 senta Vai, vai, vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta com as bandidas Senta, senta Olha o que ela faz pra conquistar Bebe geral, vivo, feliz picareta, meus amores Olha o que ela faz Atenção, minha galera Encosta nela, encosta nela, encosta Encosta, encosta Ela encosta, encosta, encosta Ela encosta, encosta, encosta Costa, encosta, encosta Adilto CDS O site que empurra os paredóveis Ela encosta, encosta, encosta Ela encosta, encosta, encosta Encosta, encosta, encosta Cadê o salve da favela? Ela encosta, encosta Ele encosta, encosta, encosta Cadê o salve da favela? Encosta nela, encosta, maloqueira Encosta, 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 encosta Olha o que ela faz pra conquistar Olha o que ela faz pra conquistar Cadê o grisinho das solteiras? Vai, bebê Olha o que ela faz Vai, 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 vai Cali, encosta, cali, encosta Cali, encosta, cali, encosta Cali, encosta, encosta, encosta Cali, encosta, encosta Cali, 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 encosta, encosta Cali, 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 cali Cali, 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 cali Bota o salinho, bota o salinho, bota o salinho Aqui, 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 a sua voz Esse é o meu gemido te pegando de manhã Vai, bebê, vai, bebê Esse é o meu gemido te pegando Vamos, simbora, simbora Suíno da grube, da grube, de grube, vai Simbora, vai Simbora, simbora Oh, simbora, simbora Oh, simbora, simbora Beira de Santana Simbora, simbora Oh, simbora, simbora Oh, simbora, simbora Leva o simbora Sabe a torcida do Flamengo Simbora, simbora Carai, leva o simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Só a voz do maloqueiro, só a voz Leva o simbora Esse é o meu gemido te pegando de manhã Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mota o salinho de pole, bota Bota, bota, vai Quem tá feliz dá um gole no que tá bebendo aí minha favela Cadê o salve da favela, porra? Aquele pique chegou no T10 Vamos embora, vamos na pipoca, vamos na pipoca Eu tenho fetiche, com mulher de vestido Me ajuda, não atrapalha, pode pôr Polita e timado do jeito que você gosta Gosta da favela, pra ficar de marona Anoiteceu, já ativa minha onda Vai em casa, não quer mais a onda Vai em casa, não quer mais a onda Vai, 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 vai Toma, 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 Eu tenho fetiche, com mulher de vestido Me ajuda na trabalha, pode crer Paulinho tá ritmado do jeito que você gosta Gosta na favela, pra ficar de marola Anoiteceu, já ativa minha onda Ô gostosa, não quer mais a onda Ô gostosa, atenção minha favela Se fica cá, vai bebê, vai bebê, vai bebê, vai Toma, toma Toma, 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 toma Se fica caladinha, vai sentir o peso da porrana Toma, 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 carai Toma, 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 toma Esquema do elétrico da sua irmã Ela sabe o trabalho, já liga a sonhar, vai querendo fuder Nossa conterta, já limpa o logo aí pra aquele lazer Caralho Ela sabe o trabalho, já liga a sonhada Nossa conterta, já limpa o logo aí pra aquele lazer Deixa eu te dar prazer Deixa eu te dar prazer Deixa, deixa Cadê o gritinho das solteiras? Eu tenho fetiche, me ajuda não atrapalha pode crer Pauli ta intimado do jeito que você gosta Gosta na favela Anoiteceu, já ativa minha onda Peira de Santana joga pra cima joga Toma, 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 Ela sai do trabalho, já liga sonhada querendo fuder Ela sai do trabalho, já liga sonhada Deixa eu te dar prazer, deixa eu te dar Princesa linda, deixa eu me sonho Deixa eu meter meu rosto sem você Deixa eu meter, deixa eu meter Essa música aqui é dos cria que gosta de meter dança Os menino que gosta de dançar, eu fiz essa daqui, pega o pique Manda o John que tá mandando filha É o Tedes que tá mandando amor Não se estresse Os cria que gosta de subida Não se estresse Paredão já tá batendo amor Não se estresse Do passinho do best, 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 best Acertei mais um Do passinho do best, 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 best Deixa baixo, deixa baixo Manda o John que tá mandando vida Não se estresse É o Tedesque que tá mandando amor Não se estresse Os cria que gosta disso Porra Faredão já tá batendo passinho O passinho do mexe, 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 Eu sou perverso, aí vem só, quero um beijinho Amor e eu só quero sexo Te pego com muito prazer Da excelentade você quer e eu quero Você sabe que o Deus é perverso Você sabe que o poder é perverso Eu quero ver, quero ver, quero ver Você fica toda estranhadinha Deixa eu botar meu boneco 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 Está lá, vai Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Está lá, vai Deixa eu botar meu boneco Está lá, vai Tô me chamando de ator pornô Sabe que na cama eu sou perverso Ai vem só, quero um beijinho Amor e eu só quero sexo Te pego com muito prazer Da excelentade você quer e eu quero Você sabe que o Deus é perverso Você sabe que o poder é perverso Vai bebê, vai bebê Você fica toda estranhadinha Deixa eu botar meu boneco Picareta É a pipoca do T10 Felícia vai Deixa eu botar meu boneco Você coloca meu boneco Estala aí Deixa Vai, 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 vai Deixa eu botar meu boneco Aquece, 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 aquece Aquece, aquece, aquece Adilto CDs O site que empurra os paredões A galera que tá no fundo aquece Aquece, 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 aquece Vai, aquece, 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 aquece Olha só Vai mulher, fica de quatro Que eu vou te fazer a proposta Eu vou puxar seu cabelo Do jeito que você gostou Alô, majorzinho I love U, major Eu vou puxar seu cabelo Do jeito que você gostar Tu quer piroca Mas já te importa Tu quer piroca Mas já te importa Bota, 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 bota Bota, bota, bota PIGOTE Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Cadê o gritinho das solteiras? E a torcida do Flamengo Mas mulher fica de pato que eu vou te fazer a proposta Eu vou puxar seu cabelo do jeito que você gostar Mulher fica de pato que eu vou te fazer a proposta Eu vou puxar seu cabelo que você gostar Tu quer piroca? Eu quero É agora a feira de Santana Boca, 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 Bo Hidrata Acabou a cerveja, foi, tia? Dá uma cerveja pra tia aqui Pelo amor de Deus Copo vazio não pode, tia Não pode Sabe por quê? Em cima do vagabundo do jeito que você gosta Em cima do vagabundo do jeito que a gente gosta Tu representa Tu representa Em câmera lenta, cavalgada, viola Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai, vai, vai Tô desistendo, cala, senta, 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 senta Só o público que eu vou fazer uma agonia Só o público Atenção a galera que tá na frente do trio Agonia Quem tá do lado também agonia Pera aí, pera aí Segura o trio aí, motor Segura o trio aí A galera que tá do lado tá na frente Na minha contagem, pula Preparar Apontar Vamos correr Vai, vai, vai Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr O povo te ama, o senhor sabe disso, né? Brigadão por essa micareta, por propor essa alegria pra gente Depois de tanto tempo, né? São dois, três anos sem festa Na alegria, na paz sempre, na paz sempre, na paz sempre Na minha contagem, galera Quem tá no fundo, quem tá na frente, corre Pula que nem pipoca Pula que nem pipoca, pula Um, dois, sai do chão Eu disse vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr Eu simbi o exército do 19BC Cada pera e a prazer Então o bicho pega, você tem que obedecer Um, dois, três Aquece quem tá na frente do trio A galera que tá no fundo, prepara, prepara, prepara A ponta Vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr Vamos correr Vamos correr, vamos correr Alô Márcio Cardoso Alô Capitão Márcio Te amo, cara Obrigado por você, obrigado por tudo Vamos correr, vamos correr 4 horas da manhã ele batendo em minha porta Atrapalhando a porrada Ele gritando porra, é minha mulher viado É minha mulher se tão pegando É seu ex, porra! Enchei em chamar, vou te negatilar Você sou radical E foda e sabe que sou safadona Sou vindo e sou piranha Da groove, da groove, da groove, da groove, da groove, vai! Eu sou com tudo, sou com tudo, sou com só Ai! É swing, dá swing, gruba, 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 gruba! 4 horas da manhã ele batendo em minha porta Atrapalhando a porrada Ele gritando porra, é minha mulher viado É minha mulher se tá pegando A minha mulher é seu ex! Enchei em chamar, me conta em batimar Não se soltar de cá E foda e sabe que sou safadona Solta nossa piranha, solta nossa piranha Solta nossa piranha, solta nossa piranha, solta nossa piranha Solta nossa piranha, solta nossa piranha, solta nossa piranha Máximo respeito à Polícia Militar da Bahia Aos guerreiros que tão sempre trabalhando aí Saúde a vocês, obrigado pela proteção de sempre Que Deus possa tá abençoando vocês sempre Dando força, discernimento e sabedoria Que não é fácil trabalhar nessa profissão, ok? Capitão Mácio, máximo respeito ao Senhor Toda vida, toda vida Naquele pique, família, pra não parar 4, 4, 4, 4, 4 horas da manhã Ela batendo em minha porta Atrapalhando a porrada manhã Ela gritando porra É minha mulher É seu ex, porra! Tem gente ele chamar Enquanto ele bate lá Você soca de cá Vai bebê, vai bebê, vai fazer socar essa dona Soca nessa piranha Soca nessa piranha Vai, vai, vai.... Soca nessa piranha Soca nessa piranha Soca nessa piranha Soca nessa piranha Soca, saco, 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 saco Fogo, 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 fogo em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo em cima do meu garoto Baixão aí Faz eu de pula a polícia e tá até pagar o fogo Eu de pula a polícia e tá até pagar o fogo Vai, cadê o salve da favela? Fazer onde pula, pula e senta até apagar o fogo Quica, quica, em cima do meu garoto Quica, quica, em cima do meu garoto Quica, quica, em cima do meu garoto Vai bebê, vai! Vai! Fogo, 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 fogo Em cima do meu garoto Faz o coração pra mim, faz aí Coisa linda! Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo É a banda Quem quer beijar na boca, dá um grito aí Essa é a hora de você apontar pro nego que você quer Aponta pro nego que você quer Aponta pra mulher que você quer e fala assim pra ela Eu quero você Quero você Quero você Até o dia amanhecer Quero você 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 Até o dia amanhecer Quero você Então, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Fiz um no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto, valo cedo Fala meu nome, quem que te pega? Vai, 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 vai Eu só tô na data pente, tô gritando Só tô na data pente, tô gritando Vai, vai, vai Se a novinha não me quer, eu vou pro cabaré Se a novinha não me quer, eu vou pro cabaré Hoje, 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 tem que amar essa noite Tem, 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 tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Tem, 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 tem Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Salvo o bom Assar Cabeléleira Rifeira Motorista Maconheira Cabeléleira Rifeira Você sabe o que ela é Eu vou te dizer Ela é bandida 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 Ela rouba, ela rouba, ela rouba, ela rouba, ela rouba Bandida, bandida, bandida Ela rouba pipa, pipa, pipa Ela rouba, ela rouba, ela rouba, pipa Roupa pipa, rouba pipa Roupa pipa, pipa Ela é bandida, 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 bandida Suinga, 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 vai Você que tá no camarote Você tá na pipoca Você que tá no camarote O caro que vem lançando Um, dois, três, vai Bota, 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 bota A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL